Um jovem foi baleado na cabeça no residencial Vista Bela. Esse jovem estava dentro do carro dele quando um tiro entrou na testa e saiu na nuca desse rapaz. Informações, tá, ele foi socorrido e levado, um jovem forte ainda, foi socorrido e levado para o hospital. Mas infelizmente a morte veio. Ele não tinha a condição mínima de escapar, né? Ele só foi levado com vida para o hospital, batimentos cardíacos ainda registrando. Por quê? Porque era um cara de uma complexão física diferenciada. Não houve morte instantânea no local, mas no hospital ele não aguentou. Apareceram versões, informações de que poderia ser alguém de dentro do carro que tivesse efetuado o disparo contra a cabeça dele. Por consequência, seria alguém conhecido, né? Podia ser até um tiro acidental, mas não foi isso que aconteceu, não. Nas investigações que a polícia foi fazendo, descobriu o tamanho da estupidez praticada por três imbecis que estão sendo procurados pela polícia agora pelo assassinato do Gabriel Felipe Amaral da Silva. O Gabriel morreu no hospital e a polícia agora está tentando achar os três caras. Eles, ó, vazaram do residencial Vistabela. Os policiais já foram para lá para tentar prendê-los, já tem até ordens judiciais para isso, mas infelizmente os caras, pelo jeito, não estão mais em Londrina. Um tiro que entrou na testa e saiu na nuca do Gabriel Felipe Amaral Silva determinou a sua morte. E o crime foi praticado por um motivo fútil, não, doutor? Exatamente. No dia 26 de fevereiro, naquela noite, o Gabriel estava passando numa rua do Vistabela, as crianças jogavam futebol na rua e colocaram um bloco de concreto para fazer a trave do gol. Só que como eram grandes e pesados, ele reclamou, falou para usar uma coisa menor, que ficava mais fácil remover. O William, que morava naquela rua ali, não gostou e já avisou para o Gabriel Felipe que ele tinha para trocar. Ter para trocar é uma gíria, para dizer que ele tinha mar de fogo para trocar tiros com ele. O Gabriel não deu atenção, foi até um distribuidor de bebidas, na sequência esse William vai com a motocicleta preta atrás e vai mais um carro, um Honda Civic, que estava o Rodrigo e o tal de Lucas Mascate. Lucas Mascate é apenas uma pilha que ele usa aqui em Londrina. O nome dele, na verdade, é Francisco. Não tem nada a ver com o Lucas. Não tem nada a ver com o Lucas. O nome dele, no nome de registro, é Francisco. Depois desse fato, o Gabriel acaba passando na rua e aí o William vai de encontro ao Gabriel Felipe. O Rodrigo passa uma arma para o William, o William chega próximo ao carro do Gabriel, ele está dentro do seu veículo e ele recebe um dispar na cabeça, entra na testa e sai na nuca. Infelizmente, dias depois, o Gabriel Felipe vai a óbito em razão de morte cerebral. No dia do crime, doutor, surgiram algumas dúvidas, porque o tiro teria sido disparado dentro do carro, poderia ser alguns amigos lá. Os senhores foram investigando e descobriram o que realmente aconteceu. Exatamente. Lá no dia, algumas pessoas achavam que poderia ser de dentro do carro. Só que o estojo foi verificado que havia um único disparo, apenas um disparo. E o estojo estava do lado do carro, do lado de fora. Então, não indicava que estava dentro do carro. Porque se você ver a exerção do estojo, estava do outro lado. Então, não poderia ter dado dentro do carro. Ali, eu já verifiquei que não estava dentro do carro. Ainda mais que foi apenas um disparo. Foi essa confusão que as pessoas acabaram até achando que poderia ser alguém que estava dentro do carro. E, na verdade, doutor, esses detalhezinhos pequenininhos, como para onde que saiu a casca da bala, isso aí é que determina algumas coisas para os senhores, para descobrir a verdade. Exatamente. Porque, uma vez que você dispara uma arma de fogo, tem que ver para que lado, o tipo de arma que é, para que lado que vai ocorrer a exerção do estojo. Se estivesse, por exemplo, dentro do carro, eu teria que ter caído ou para o lado contrário, ou ficar dentro do veículo. Naquele caso, estava para o lado de fora. Então, ali já determinou-se que estava realmente para o lado de fora. Quando veio o lado necropsista, existe uma coisa chamada de queima de lesões, que o perito do IML aponta onde entrou o disparo e onde saiu, e até o ângulo que foi esse disparo. E ali confirmou realmente que entrou na testa e saiu na nuca. Por esses dados, dava para se precisar que seria uma pessoa que encostou na janela para tirar? Isso, foi um disparo frontal. Depois da primeira operação para tentar fazer a prisão do William, conseguimos identificar os outros dois indivíduos, que seriam o Rodrigo e esse Lucas Mascate. A nossa dificuldade para identificar o Lucas Mascate é porque o nome dele, como eu já disse, não é Lucas, é Francisco. E aí houve todo um trabalho de investigação para poder determinar que realmente esse indivíduo era o Francisco. O senhor já pediu ou vai pedir prisão de alguém? Sim, a intenção de hoje foi para tentar fazer a prisão do Lucas, desculpa, do William. De repente podia estar junto com algum desses indivíduos e já tem esses indivíduos que estão comandados de prisão. Agora, o que a gente pede é colaboração através do 181 ou WhatsApp, que é o telefone de delegacia, que é bem mais rápido, que é o 3329-185, para que as pessoas informem. Nós sabemos que o Lucas já deixou a cidade, o Lucas Mascate deixou a cidade, e o seu Rodrigo também teria deixado a cidade. O William, nós não sabemos ainda qual é o paradeiro dele. Dizem que há informações que estão aí na casa de familiares em Londrina, mas não conseguimos localizar essa residência. Doutor, que covardia que fizeram com esse rapaz. Sim, foi uma coisa besta, né? Tudo começa com um jogo de futebol de criança, em que ele orienta as crianças a colocar uma trave menor na rua, na verdade, uns blocos concretos menores para fazer essa trave, porque ele foi remover para poder passar o carro. Ele estava pesado, ele falou, qual é uma coisa menor que é mais fácil de tirar? E aí o William já não gostou, o William tem passagem criminal, o Gabriel também tinha. E aí ele já dá uma de, eu sou bandidão, ou seja, essa gíria eu tenho para trocar, é para você dizer, eu sou ladrão, eu sou bandido. Essa é a gíria que se utilizou, eu tenho para trocar. E aí começou toda a confusão, que eles estão na morte estúpida do Gabriel.